O pai é cozinhar, porque é seu tempo doce e tem gente abençoe, mas não me supe o que eu passo. Eu já queria. Eu quero falar no bairro dele. Eu vou lembrar o bairro dele. Eu vou lembrar o bairro dele que eu tô com aEtalgia. E assim eu quero falar. Afei 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 Afei